O Teatro Universitário se iluminou para receber uma turma de artistas revelação. Todos eles alunos do projeto Fazer Arte, coordenado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O espetáculo Resiliência, terceira mostra artística de fim de ano dos servidores da UFC, trouxe a beleza e a simplicidade da voz e violão do professor André Dias. Toda noite eu tinha pensado em te escrever, escrever uma carta definitiva que não dê alternativa para quem vê. Depois, acompanhado de Pedro Alisson ao violão. Não se levante de mim porque você não sabe o que significa para mim. Outras duplas também brindaram o público com boa música e belas danças de salão. O espetáculo também reuniu frautas em composições cheias de lembranças natalinas. É uma grande emoção, né? A gente fica com um friozinho no coração, mas é muito bom. É o momento em que a gente se preparou, né? A gente vem direitinho para as aulas, então a gente está preparado para esse momento. A gente pensa que é mais para a gente, né? O pequeno grupo e aí de repente surge a proposta de que a gente vai ter que apresentar para um número de pessoas e aí a gente vai, às vezes, dar aquele frio na barriga, mas a gente vai se acostumando e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Quando a gente vem para o palco, sem dúvida, dá assim um receio porque você tem medo de se enganar, você tem medo de falhar, né? Mas, enfim, eu acho que o que vale é cantar, né? O que vale é ser feliz. Com a entrada gratuita, a terceira mostra artística de fim de ano de servidores da UFC reuniu mais de 30 funcionários artistas com apresentações de música e de dança e foi um show de revelações. Para o público, foi noite de aplaudir. Para os servidores, foi um momento precioso de se descobrir como artistas. A descoberta foi aos poucos. Na verdade, a intenção era mais para preparar a voz, para impostar. Fui buscar aulas de canto com essa intenção e fui gostando, realmente, assim, não é bem uma vocação, é mais pela curiosidade, pela vontade de aprender coisas novas. E, assim, eu fui tendo um ritmo e gostando, me identificando mais, mas ainda tem muito o que aprender, com certeza. Eu vou fazer 40 anos de ingresso na instituição agora em março e eu comecei a ver ao redor o que eu não tinha feito na UFC. E sempre soube que tinha projetos belíssimos e nunca me envolvia. E esse semestre passado eu comecei a me envolver e ao começar a tocar flauta e canto, eu vi que me fazia bem. E é muito bom, a sensação é muito boa de apresentar também. E é muito bom, a sensação é muito boa de apresentar também. E é muito bom, a sensação é muito boa de apresentar também. E é muito bom, a sensação é muito boa de apresentar também.